Oi gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal Deia Rosa. Gente, vocês sempre me perguntam, né? Qual a rosa do deserto que faz buquê? Eu já estou te contando. Vocês podem observar que aqui nós estamos com um belíssimo buquê que é tanta flor que não tem nem como abrir de tanta flor junta, né? Formou um buquê maravilhoso. Gente, essa daqui é a Júlio César. Olha que flor espetacular, perfumada, né? Olha que linda, gente. A minha Júlio César, ela está assim, com tanta flor. Ainda tem mais flor ali do outro lado. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Espetacular, não é não? Júlio César, gente. Vale a pena adquirir uma Júlio César. Olha como ela é linda, né? Então, que esse vídeo de hoje, através de tanta flor, né? Te dê um alívio no seu coração, né? Te dê uma tranquilidade. Porque olha, quanta flor, né? Quanta presença de Deus em nossa vida, em nosso coração, né? Está aqui, ó, apreciando esse colorido. Quem faz esse colorido? Não somos nós, ser humano, né? Deus que deixou a gente pra curtir tudo isso, né? Deus é o dom da vida. É o dom da natureza. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, essa aqui ainda está abrindo, olha. Olha aqui como está a minha Júlio César. Como está recheado. Eu falei pra vocês que estava cheia de botão, né? Nos vídeos passados. E eu mostrei pra vocês. Na próxima, eu vou trazer pra vocês ela toda florindo. Olha que flor espetacular. E não é pouca, não, gente. É esplêndida mesmo, olha. Olha que coisa linda, olha aqui. Está toda, toda no botão. Olha, olha que linda. Ela está abrindo. Olha que vermelho espetacular. Olha como ela está toda crocante de botão, gente. Não é pouco botão. Olha quantos botões, olha. São muitos botões, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Cheio de botões para abrir. Botões florais, né? Olha. Até num pedacinho do galho ali, está ali, olha. Para abrir. Está vendo? Olha aqui. Essa, realmente, esse ano ela veio carregada. Olha como está a minha aurora. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Como está a minha aurora. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só a minha aurora. Olha aqui. Que coisa linda. Olha aqui um pedacinho do outro galho dela. Olha aqui. Toda carregada. Olha que linda. A formiguinha andando nela, olha. Toda. Eita, que linda. Olha. Formiga gosta dela, viu? Essa seiva da aurora. A formiga gosta dela. Olha aqui, gente. Que linda, né? A aurora está toda carregada. Toda, toda linda. Olha ali a minha L14. Toda carregada os botões. Está vendo? Vamos chegar mais perto? Só que antes de ir lá, olha aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, gente. Quem já conhece essa lindeza também? Outra lindeza perfumada, gente. Essa daqui, gente, é a Maísa. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Maísa, gente. Que coisa mais linda, né? Perfumada, cheirosa. Está aqui, ó. Toda abrindo. Olha aí. Toda abrindo. Que coisa mais linda. Olha como ela é espetacular, né? Olha aqui como é que é linda. Depois de dias aberta. Ó. Está toda nos botões, né? Período de chuva. As folhas começaram a cair. Amarela, né? Agora ela está renovando todinha, gente. Olha. Toda se renovando, né? Olha que linda. É espetacular. É espetacular, né? Olha a minha citrine aqui, gente. Que coisa mais linda. Nossa citrine, olha. É linda, né? Olha como ela está carregada, gente. Não está pouca, não. Ela chega a estar indo para lá, dando nó. Para o lado, para o outro, né? Carregadíssima a minha citrine. Olha. Olha o tamanho, como o botão dela é bem grossinho, né? Olha. Está toda, toda carregada. Olha aqui, ó. Toda, toda carregada. Quem está querendo se mostrar aqui também, ó. JC29. É um florzão, gente. Linda, 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 lindésima. Coisa fofa, né? Vamos agora dar a volta para a gente olhar ali. Olha por quem eu estou passando aqui, ó. RM35. Olha como ela é espetacular também, gente. Olha que coisa mais linda. Um xodó. Ela é um chameguinho, gente. Vence numa flor linda. Olha o detalhe dela, gente. Olha aqui, ó. Observa o detalhe. Como é diferenciada, né? Ela também é muito vendida aqui comigo. Só gosta muito dela. Olha, olha só. Engraçado que cada pétala é muito igual para a outra, né? Uma igual a outra. Não tem diferença. Parece que foi feito realmente uma pintura de verdade, né? Você pegou e pintou, desenhou. Olha aqui que coisa linda. Olha só. Que espetacular, né? E muita flor linda, gente. Muita flor linda. Essa aqui está carregada também, ó. Pense numa rosa parideira. Essa JC29. Você fizer polinização, tem poli. É maravilhosa ela. As vagens dela sempre vêm bem graúda, bem bonita. Mas olha por quê. Por causa dessa patona aqui, gente. Em breve nós vamos fazer também, fazer replantio dessa patona linda aí, ó. Como ela está bonita. Viu? Olha aqui, gente. É a... Eu queria muito mostrar a MF05. Ela é um colorido bem bonito também. Muito bonita. Vendida demais. Olha como ela é espetacular, né? Só que o Arapuá deu um beijo nela e ficou assim, ó. Escura. Queria tanto mostrar pra vocês a MF05. Olha quem é que está aqui. Olha que linda. Gente, essa daqui é espetacular. Essa é a Ciclope. E vamos terminar. Ela tem muita flor aqui, gente. Muita, né? Pouca, não. Só que aí nós vamos terminando e vamos mostrar a nossa L14. Olha aqui a Shib Maruco, gente. Olha aqui esse cândalo de Shib Maruco. Olha aqui. Que coisa mais linda. Shib Maruco. Linda, né? Olha a LM05. Outra rosa aqui linda, gente. Essa é a... É a L14. Olha o botão dela, como é bem grosso. E muito preta de escura. Bem escura, né? Espetacular, né? Olha o tamanho. Olha a cor do botão dela. Né? Muito escura. Olha, ela está toda aqui cheia de cacho, gente. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Fechando com chave de ouro esse vídeo, gente. Olha que linda. LM... Essa aqui é a L14. A L14. Essa aqui está abrindo. Olha como ela é bem negra, né? Quem está toda hora me perguntando. Ela é bem escura. Bem negra, né? Só que aí, depois que ela abre, né? Ela vai se desbotando. Isso aí é natural de toda rosa, né? Olha como ela é. Bem negra. Preta, preta. Olha. Depois. Né? É bonita demais. Ô, menina bonita. Essa L14. Olha como ela se destaca, né? Olha a Golden. Golden Fine. Olha que linda, gente. Olha que espetacular. Essa L14 está realmente um escândalo, né? Ela é bem negra. Muito bonita, olha. E a Golden. Olha aí. Golden. Outra rosa perfumada, né? Vou anotando aí as rosas que eu vou contando para vocês que são perfumadas, né? Olha aqui. Que linda. Olha. L14, tá? Eu gosto muito de rosas assim, ó. Que elas vão ficando, crescendo. Aí lá na ponta delas, elas vão dando aquele buquezinho, né? Fica linda. Então, é isso, gente. Eu sei que vocês gostam de flores, querem ver flores. Flores que são coisas maravilhosas, né? A gente vê esse colorido, né? A gente fica logo feliz, não é verdade? Conta para mim como é que você fica quando eu trago vídeo de flores, né? Como é que vocês se sentem. Deixa aí na mensagem. Que vocês tenham um dia abençoado por Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com essa lindeza, dessa shib maruco. Tchau, gente. Beijo.